O Tainá, vai tirar o cavalo da chuva, tem arranca que estão pegando, vai ver se eu estou lá na esquina. Mas que espírito de porco, Saldanha. Se eu continuar falando assim, eu vou rodar a baiana aqui, entendeu? Estas expressões estão num livro. O autor Ari Ribaldi, na matéria que vem a seguir, vai mostrar esses ditados populares consagrados e agora em livro. Eu tenho publicado, honestamente, cinco livros que tratam da origem de expressões, de ditados. São coisas muito interessantes. Uma delas, por exemplo, que é muito comum, está aqui a nossa vaquinha. Você diz, a vaca foi para o brejo. O que é muito comum é a expressão. Quando alguma coisa dá errado, um desastre, está tudo perdido, olha, a vaca foi para o brejo. Na prática, qual é o sentido literal mesmo? Quando é que a vaca vai para o brejo? Vamos pensar em tempos antigos. Quando havia uma estiagem, uma seca, uma seca longa, secava todo o capim, não havia mais alimento. E a vaca, o boi, o cavalo, onde iam buscar alguma grama, algum capim verde? Era no brejo, no banhado. Então eles iam entrando no banhado, entrando, entrando, e não conseguiam mais sair, porque a vaca tem um peso e ela se atola. E como é que você diz? Dar nome aos bois, por exemplo, outra expressão comum. No interior, na atividade rural, puxar arado, carroça, os bois tinham que ter nome, a junta de bois na canga, para chamá-los exatamente para trabalhar. Agora, outro símbolo do Rio Grande do Sul, o nosso cavalinho aqui, um ditado que é tão comum, a cavalo dado no seola e o dente. Em tempos mais antigos, o comércio dos cavalos era feito ali, olhando na cara do cavalo, na testa do cavalo. E a idade se reconhecia pelos dentes. Os dentes crescem até os 4 anos, e depois vão desgastando até os 14, 15 anos, até a vida do animal. Então, o bom conhecedor olhava para os dentes e já sabia a idade. E tinha gente que, para enganar, para passar por um preço maior, lixava os dentes do cavalo, exatamente para tentar passar esse cavalo para o mais jovem. Quando a gente ganha muita grana, muito dinheiro, num negócio, numa atividade, hoje eu lavei a égua. O time venceu com um placar esplendoroso, o time lavou a égua. Numa corrida de cavalos, cancha reta, quando a égua rendia muito dinheiro ao patrão, porque a disputa entre os fazendeiros era por muito dinheiro que era investido, né? Quando a égua fosse vencedora, a égua era tratada com um carinho diferente do que um bagual, do que um cavalo. Ela levava um banho de água para tirar o suor e, dizem alguns, até champanhe o dono colocava sobre a égua para simbolizar esse carinho, esse agradecimento por ela ter revertido para ele uma grande grana. Vem chegando o inverno agora, vem chegando o frio e a gauchada diz lá, numa geada de manhã cedo, aquele frio, frio de rendia a cusco. O cusco vai com o peão na lida diária. Quando é que o cusco fica a renda, quando é tão frio? Então de manhã cedo, imagina naquela campanha, naquele campo, a geada branca e o peão sai para buscar o gado a cavalo. E o cusco vai junto, só que é tão frio, se ele estiver mancando aqui das patas dianteiras, a gente diz que ele manca. Se for das patas traseiras é reenguear. Então o cusco vai andando por meio daquela geada, daquele gelo tão frio e ele vai levantando o pé e segura o pé um pouco levantado para não endurecer de tão frio que é. Então é frio de reenguear cusco. Qualquer tipo de expressão sempre tem uma história por trás. O interessante é buscar lá na história o contexto em que elas nasceram. Saldanha, incrível como a gente usa mesmo essas expressões todo dia e não percebe às vezes. E o cara é estudioso, pós-graduado em literatura, vai lá e pesquisa isso, é maravilhoso. O ditado popular, consagrado agora numa peça literária, sempre foi visto com bons olhos ao autor, ao compositor, ao cantor, que sempre escuta o povo cantando, falando e coloca numa canção. Obrigado. 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 Obrigado.